TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Maria Imaculada, estimado povo de Deus, estamos iniciando o programa Adorai nesta quinta-feira Você que está assistindo, convido você a ligar e deixar aqui as suas intenções Pelo telefone 349-2358 ou pelo nosso WhatsApp 993470532 Hoje nós vamos rezar com o tema, Renascer do Espírito em Adoração Saibamos que ao pedir a força do alto, a termos uma intimidade com nosso Senhor Somos convidados a nos lançarmos em seu amor Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedi e recebereis Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedi e recebereis Nem o mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus E pra nos ajudar hoje A rezarmos e adorarmos o Senhor em espírito e em verdade Vamos ouvir o Evangelho de São João Capítulo 3, versículo 1 ao 6 Que nos diz assim Havia um homem entre os fariseus Chamado Nicodemos Príncipe dos judeus Este foi ter com Jesus de noite E disse-lhe Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus Ninguém pode fazer milagres que fazes Se Deus não estiver com ele Jesus replicou-lhe Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Nicodemos perguntou-lhe Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no seio de sua mãe E nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do espírito Não poderá entrar no reino de Deus Quem nasceu da carne é carne Quem nasceu do espírito é espírito Palavra da salvação Querido povo de Deus Este evangelho tão conhecido da cena de Nicodemos E nosso Senhor Nascer do alto Significa ser inserido no corpo místico de nosso Senhor O corpo chamado igreja Pelo batismo A água que brota do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo A água que nos purifica A água que nos dá vida nova Nascer do alto Significa se unir-se ao Cristo Como pelegrinos que somos nesta terra Para não perdermos a vida definitiva na eternidade E para que nós possamos nascer do alto Temos que morrer aos poucos a cada dia nesta terra Mortificar-nos Mortificar as nossas vontades Sermos desapegados Deixar o Cristo transparecer em nossa existência Por isso Nem sempre nós Entendemos o projeto de Deus Por isso sofremos e padecemos no meio do caminho Porque queremos as coisas do céu Mas queremos que De uma forma mágica Ela aconteça aqui na terra E aqui nós somos apegados às desordens e às paixões que temos O Senhor nos chama hoje A de fato sermos de fato iluminados por Ele O que é carne é carne, diz a palavra Ou seja, o que é matéria é matéria O que é espiritual O que é realidade sobrenatural é sobrenatural É claro que enquanto estamos aqui Nós estamos nestas duas realidades Precisamos sim disciplinar a carne As coisas da carne A serviço do reino de Deus Por isso Ele diz Em verdade, em verdade Quem não nascer da água e do Espírito Não poderá entrar no reino de Deus Quem de fato não estiver com a visão Nas coisas do reino dos céus Nas coisas de nosso Senhor E não só apenas das coisas Mas colocando aqui em prática Na luta constante No processo de conversão Este Não poderá alcançar a eternidade Que já foi dada na cruz Então você recebeu no dia do seu batismo Uma missão Para que serve o batismo Se não o adicerce A porta de entrada Para te inserir no reino de nosso Senhor Jesus Cristo E esta inserção E esta inserção Nos convida a conversão diária Nos convida a repararmos A olhar O processo de conversão é isso Eu estou por uma estrada E Deus me convida por outra Lembre-se que Para alcançar o reino do céu É preciso a cruz É preciso o calvário É preciso A luta É preciso a rejeição É preciso às vezes não ter o lugar Para inclinar a cabeça É preciso a sexta-feira da paixão Para ter o domingo de Páscoa A ressurreição Que nosso Senhor nos ilumine Que a sua palavra penetre em nossos corações E que nós possamos com o Espírito Santo Que é habitante em cada um de nós Alcançarmos o reino dos céus Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Estituirei Tuas forças Te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado Filho querido Filho querido Filho querido Filho amado 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 de sol, mulher que diante do dragão para, que pisa sobre a cabeça da serpente, serva, que se coloca a serviço do reino de seu filho. Queremos pedir a sua intercessão por cada filho, por cada prece, por cada intenção, principalmente pela nossa conversão. Precisamos nos converter diariamente, meus irmãos. Nós somos inclinados dentro de nós à desobediência e nem sempre queremos que a palavra de Deus ressoe em nossos corações, porque ela exige de nós comprometimento, atitudes. Rezemos pela saúde de Deidâmia, no bairro Monte Castelo, pela cura e saúde de todos de sua família, por Gabriel Salles, Gilmar Silva, Célia, família, por todos da milícia da TV, para que o Senhor Jesus, na sua misericórdia, fortaleça ainda mais esta obra. Rezemos por Kelly Cristina, que pede pelo seu filho Ilha, por sua mãe Silvia, por nossa saúde e proteção pela vida financeira, que o Senhor realize a obra e abra as portas sobre a intercessão de São José para a necessidade de vossos filhos. Rezemos por Ita, do bairro Jardim Los Angeles, que pede oração pela saúde de Sebastião e pela saúde de Antônia, de Anderson e André. Rezemos por Aparecida Borbo, nas intenções do Papa Francisco, pelos padres, bispos, pelos seminaristas, diáconos, pelos ministros extraordinários da Eucaristia, por todos que evangelizam no Brasil e pelo mundo inteiro. Rezemos por Joelma, do Jardim Tarumã, que pede oração pela saúde e pela vida de Neuza Silva, por doutora Cláudia, por Náglia, Arthur e Nita, pela família Rezeque, por Rosimari, pela saúde e vida de Joelma e por todos que precisam de oração. Rezemos por Ludmila, pela família, por Patrícia de Barros e família. Rezemos ainda por Iracema, da Vila José Abraão, que pede proteção por sua família e pela intercessão numa intenção particular. Por Margarete, da Vila Planalto, pedindo pelo plano de saúde e proteção, pelas bênçãos por sua mãe, seus filhos, esposo, neto e por uma graça a ser alcançada. Rezemos por Diana Sintra, do bairro Carandar Bosque, por Mateus William Dobbs, pela saúde da família Euripildes, por Rafael dos Reis, Maria Lúcia dos Reis e família, por uma situação e causa na justiça, por Eunice, Victório, Rui Dias, pela saúde e família, pelos seus familiares, esposo, Alice de Oliveiras e filhos, por Ana Helena de Oliveira e Arthur de Oliveira, por todos os sobrinhos afilhados e por todos os amigos da TV Imaculada, pelas equipes de Nossa Senhora. Pela cirurgia, por o óleo de Lourena Coutinho do Amaral, por nosso bom Deus, que conduz as mãos dos médicos e enfermeiros, por Daniel Henrique do Amaral, pelo trabalho de Lucas Rodrigues, Milena Oliveira dos Santos, Maria Auxiliadora Ferreira do Amaral, Israel Novas, Ramírez, pelo descanso eterno de Nelson Echeverria, pela irmã Catarina, pelos nossos sentimentos e o conforto de toda a família, Rezemos por Janaína, bairro centro, por sua família, pelos seus pais, estudos, pelo emprego, pela cura do mundo, pelo seu anjo da guarda. Rezemos por Josefina Oliveira dos Santos, que pede por todos os seus familiares e amigos, em especial pelas suas filhas, que têm uma deficiência mental e andam muito agitada e nervosa. Seu anjo da guarda lhe conceda paz e tranquilidade em seu coração. Rezemos por Dulce Leia, do Jardim Panamar, pela recuperação de Mariano, pela cirurgia das cataratas dos seus olhos, pelas suas famílias, pelas almas do purgatório. Rezemos por toda a família de Marieta, filho, Felipe, Karina, Éric, Neto, Benjamin, seus irmãos e irmãs, tios e tias, primos, primas, amigos e familiares, Fernando, seu tio Guilherme, Henrique, pela saúde e amor na vida de cada um deles, pelos seus netos e também pelos seus familiares, pela Giovana, que está grávida, pelas pessoas de idade e pelas crianças, por aqueles que estão nos hospitais e família, e pela família do Luiz Carlos. Rezemos por Elza, que pede pela sua saúde, por a cura na sua perna, pela sua filha e sua irmã e todos de sua família. Rezemos por Maria Chance, que pede por sua afilhada Maria Helena. Rezemos por Kelly Cristina, que pede pelo seu filho Ilha, sua mãe Silva, e também por o milagre em sua situação financeira. Rezemos por Ilza Guerreiro, que pede oração por Sandra Nantes, por seu médico Yuri, Nicole, que Jesus misericordioso mostre para eles que precisa ser feito, e que Sandra se restabeleça em sua saúde. Rezemos por Margarete, pela proteção e saúde, por sua mãe, seus filhos, esposos e netos, por uma graça ser alcançada. E todas as suas intenções, meus irmãos, que você traz no seu coração. Prepare-se depois do intervalo, estaremos Jesus ao altar, para você adorar em espírito e em verdade. Vamos para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta, com a graça de Deus. eu navegarei no oceano do Espírito e a mim adorarei Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como em pentecostes, oh vem. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Adorai, adorai, adorai O Deus Supremo Criador O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu Adorai o Deus de amor O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu Adorai o Deus de amor Adorai, adorai, adorai O Deus Supremo Criador Adorai, adorai, adorai O Deus Supremo Criador O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu Adorai, adorai o Deus de amor O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu Adorai o Deus de amor Vamos junto dar as mãos, vamos sim louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Vamos junto dar as mãos, vamos sim louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor nosso Deus Nesta tarde nos colocamos em adoração Viemos aos Teus pés Te pedir Rogar-te Senhor Na Vossa infinita bondade Conceda-nos a graça De nascermos do alto De sermos revestidos pelo poder Do Teu Espírito Santo Transborda-nos Senhor Em sabedoria Fortaleza Ciência Temor Conselho Temperança Pedimos que Vossa generosidade Senhor Correi-nos Ao Vosso encontro Para alcançar as graças Que tanto necessitamos E nesta tarde Senhor Anulamos agora Diante de Teus pés Todo mal Que porventura Está aqui Nosso coração Pedimos Senhor Que dobre a nossa vontade Diante de Vossa vontade Que conceda-nos Senhor Que conceda-nos Senhor As virtudes Para alcançarmos A salvação que já foi dada A cada um de nós na cruz Que o Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito Santo Que habita em nós Que é hóspede Desde o dia do nosso batismo Restaure as nossas misérias Santifique os nossos pensamentos E fortaleça a nossa caminhada Por Vossa bondade Não quero interromper O Teu silêncio Ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Queira apagar a chão Da minha adoração O mundo é um oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Teu silêncio Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração 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 O vento está assoprando Mas é Teu adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Olhai-nos, ó Deus bondoso Bem-aventurados os pobres de coração Os mansos, os aflitos Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que permitem o Espírito Santo Consolador, vento impetuoso A transformar-nos as nossas misérias Por isso prostrado aos vossos pés nesta tarde Senhor, em adoração Nós te rogamos, Senhor Visita-nos Visita os encarcerados Os hospitalizados Visita os agonizantes Aqueles que estão perturbados Agitados Concede-nos, Senhor, nesta adoração A paz que necessitamos Por isso, Senhor, impõe as tuas mãos poderosas Sobre nossas cabeças E derrama, Senhor Uma poção dobrada do teu Espírito Santo Para nos conduzir Para nos tirar das trevas Para nos dar um norte Ao teus pés, Senhor Verdadeiramente Nós imploramos Que nesta adoração O Senhor reconduz a nossa história Por isso aqui estamos, Senhor Prostrados Para te louvar Para te adorar Para te exaltar Para implorar A tua presença Firme conosco Não nos abandone, Senhor Em nossas próprias mãos Em nossa própria vontade Em nossos caprichos Conduza-nos, Senhor Conduza-nos pela tua palavra Tira de nós Essa sensação, Senhor De não estarmos pisando no chão Mas desnorteado Fadigados e cansados Pelo cotidiano Pela vivência Com os amigos Concede-nos, Senhor Sabedoria Para aprendermos A vivermos uns com os outros A ajudar Os limites Uns dos outros Que as feiuras Que nós carregamos E as feiuras Dos outros Não nos atrapalhe De enxergar A beleza Da imagem Semelhança de Deus Que Deus colocou Em cada um de nós Temos jeito E podemos tomar jeito Basta queremos Nascermos do alto Basta nos deixar O Espírito Santo Nos tocar Não fiquemos Na beira do caminho Ou como o mar Está agitados Com os serviços Com as panelas Mas sentemos Diante dos pés Do Senhor Para se alimentar Da palavra dele E partir Para o serviço Encher as talhas De barro Que somos nós Com um vinho novo O sangue Da nova e eterna aliança Que é o Senhor Aqui neste altar Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu poder Enxergar Me disseram Que tinhas poder Para ressuscitar E fazer o paralítico O andar Renasceu Jesus Jesus filho de Davi Me cura És o santo De Israel Antinete A tempestade Se cala Meu Deus Sou a minha fé Você que tem se questionado Essa espécie de frieza De cansaço De cansaço De desânimo De decepção Toda mistura De sentimento Que você tem carregado Até aqui Jesus Jesus diz Para você Olhos fixos Em mim Olhos fixos Em mim Eu sou a fonte De água viva Que mata Sua sede Não faça Uma batalha Maior do que ela é Não veja Com lente de aumento Com a lupa O problema maior Do que ele é Esse problema É pequeno Diante Do Senhor Essas situações São pequenininhas Não deixe Que um alimento Envenenado Pelo inimigo Pareça maior Do que eu O corpo E o sangue Que lhe dá força Para restaurar A sua saúde No corpo E na alma Vamos adorar O Senhor Adore o Espírito Em verdade Diga pra ele Eu permito O Senhor Que o Senhor Entre na minha casa Eu permito Eu permito Que o Senhor Preencha A minha mente Perturbada Desordenada Por tantas situações Diga para o Senhor Nesta tarde Eu permito Que o Senhor Entre na minha vida Eu permito Que o Senhor Entre no meu coração Nos meus sentimentos Nas minhas Situações Na minha história Glória Eu permito Que o Senhor Entre em minha casa Hoje Para eu nascer Do alto Com o Teu Espírito Santo E expulso De minha vida Essa frieza Esse destempero Essa falta De paciência De entendimento De desordens De contenda De ressentimento De decepção Eu coloco Ao Teus pés Agora Até mesmo Às vezes Me sinto decepcionado Comigo mesmo Senhor É agora Que eu Te convido Para me conceder A graça Estenda-me as mãos Não quero mais Ficar agitado Com as panelas Da vida Como Marta Quero sentar Aos Teus pés Para depois servir Para depois ir Ao Teu trabalho Quero me alimentar Da Tua palavra Para permanecer Com o Senhor Não quero apenas Perguntar Como Nicodemos Como devo Nascer de novo Mas quero me propor No caminho Do nascimento De novo Revigora Senhor As nossas forças Restaura-nos Por Vossa Infinita bondade Renasceu dentro De mim A fé Que há muito Eu já não tinha Eu senti meu coração Eu senti meu coração A arder E eu gritei E para o Senhor Me responder Jesus Jesus Filho de Davi Me cura Jesus Santo de Israel Dante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Meu Deus Sobre-me Sobre-me Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Vem a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Uno Eterno Demos Alegria Do Louvor Amém Amém Do céu Lhe destes O pano Que contém Em todo Sabor Oremos Ó Deus Ó Deus Ó Deus que neste Admirável Sacramento Nos deixastes No memorial De vossa paixão E as graças De venerar De tal modo Sagrados Mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos Que possamos Que possamos experimentar Sempre em nós Os frutos De vossa Redenção Vós que viveis e reinais Com o Pai e o Espírito Santo Amém Amém Nas intenções do Santo Padre de nossa Arquidiocese, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Estimado povo de Deus, agradecemos aos milites pelo novo cenário, e você pode continuar a nos ajudar e a contribuir conosco, sendo humilite, ajudando na obra da evangelização da TV Imaculada. Próxima quinta, com a graça de Deus, estaremos de volta às 14 horas. Você é convidado a permanecer na programação da TV Imaculada. Tenham todos uma abençoada de Santa Tarde, sobre a intercessão da Virgem Santíssima. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou